Vamos para o tratamento, não é? O tratamento, caríssimos, vocês vão pegar um galho de alecrim, não é? Um galho de alecrim verde, não pode ser seco, não é? Um galho de alecrim verde e coloca debaixo do travesseiro. Percebam que eu passo muito tratamento debaixo do travesseiro, para tanto trazer a aromaterapia, assim como também já ir trabalhando com a frequência do despertar da consciência da planta para com o sistema cognitivo e auxiliando no sistema de desprendimento e projeção astral, não é? Então, um galho de alecrim dentro do seu travesseiro. Antes que vocês me perguntem, caso não tenha um alecrim, perceba se você tem a essência do alecrim, não é? Ou o galho do alecrim, ou a essência do alecrim. Não pode substituir por outra coisa mais. Ou o galho, ou a essência. Quem não tiver um dos dois, faz as suas orações, os seus rogativos, e não será por isso que deixaremos de continuar dando assistência a cada um de vocês, não é? Sim? Respeitem-se mais. Respeitem-se. A chave para neutralizar toda e qualquer guerra, guerra íntima, guerra pessoal, guerra do coletivo, é o respeito. Respeitem-se. As guerras são colocadas dentro do seu lar, fora do seu lar, diante da ausência do respeito. Respeitem-se. Respeitem-se. Respeitem-se como seres humanos, buscadores de si. Todos os seres encarnados neste planeta são buscadores de si, no seu modo, na sua estrutura religiosa, na sua estrutura pessoal, diante do seu ateísmo, inclusive, são buscadores de si. Buscadores de si dentro das suas próprias verdades, que não são absolutas, são relativas. Buscadores de si dentro das suas próprias vidas, respeitem-se, respeitem-se, respeitem-se. Diante do respeite-se, nasce amem-se. Mas antes de amar, precisa ser neutralizado todos e quaisquer muralhas de condicionamentos. Quando você respeita quem quer que seja, o seu companheiro, a sua companheira, o seu amigo, a sua amiga, todas as pessoas que estão cruzadas no seu destino, você compreende que a vida é fluida, a vida é tranquila. Caríssimos, vocês representam instantes no agora. Vocês são instantes. Vocês são como se fossem uma vela acesa no meio de um vendaval. E o Espírito retorna para o plano espiritual. Respeitem-se, não percam tempo, caríssimos, com bobagem. Já tenho falado muito isso. Não percam tempo com bobagem. Bobagens, bobagens entre si, por conta de um egoísmo, por conta de um machismo, deixando que a vida passe e você efetivamente não fez nada. Pois, caríssimos, vocês estão aqui encarnados para fazer muito mais do que só trabalhar, gastar dinheiro, ganhar dinheiro, gastar dinheiro. Muito mais do que isso. Isso daí um robô faz, caríssimos. Sejam além do que um robô. Busquem a essência efetivamente da vida, o que faz sentido para você, pois o seu trabalho não será algo árduo, será satisfatório. Será uma satisfação você estar ali. E todo o sistema remuneratório vem com fluidez, vem com tranquilidade, caríssimos. É a lei do universo. Seja um porta-voz das boas novas, seja o estado de prece, onde quer que você esteja. Permita que o outro te ensine assim como você também ensina. Isso é respeito. Respeitem-se. Respeitem-se. Para que o amor possa nascer com força, com raízes, com robustez. Assim seja, não é? Assim seja.